A CIDADE NO BRASIL 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 RACIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu posso ver e me vou comer E pela terra já tem que se descer É hoje o dia, pode morrer, vou orar Tua vida é meu, não sei te negar E me falam que esse era o meu fim Mas quando eu falo se Deus fosse Sua presença vai ter que se acertar Sua história hoje, Deus vai morrer Esse vento Deus arrependeu Sua parede hoje, Deus vai se romper A vitória já é sua, pode acreditar E essa vez que eu vou, eu vou se acertar Eu vou voltar, só libera a multidão Mas o Senhor, eu vou voltar, eu vou voltar E o que você já vai ser em si É saber que o mais Deus é maioria Você 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 mais Deus é maioria Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar